Bem-vindo ao Minuto Inovação pelo Acelerator Lab do PNU. Recycle B, criado e desenvolvido por Patrick Gomes, é um projeto de reciclagem que reutiliza as águas residuais para a agricultura e o lodo acumulado no depósito de esgoto em gás para uso doméstico. Recycle B é um projeto totalmente autônomo em que ela funciona em três fases. A fase 1, que é a fase de acumulação, é onde ela recebe todas as águas residuais, inclusive o lodo. A segunda fase, que é a fase de filtragem de todas as águas. E a terceira fase, a recolha do lodo acumulado para a produção de gás numa habitação. A primeira e segunda fase, que é a entrada e recepção das águas residuais no depósito e a filtragem das águas para a rega na agricultura. A terceira fase do processo, que é a produção de gás. Aqui podemos ver que o depósito tem aí uma quantidade de gás e a produção do gás canalizado para a cozinha, que também pode ser utilizado para a produção de eletricidade. Recycle B foi criado para ser econômico e acessível a todos, utilizando matérias-primas existentes no país e ou materiais reciclados.